INSS não precisa de ação autônoma para cobrar do Estado o ressarcimento de honorários periciais antecipados. Esse é o entendimento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou desnecessário o Instituto Nacional do Seguro Social ajuizar a ação autônoma para cobrar que ente federativo faça o ressarcimento dos custos de perícia pagos pelo INSS nos processos em que o beneficiário da justiça gratuita tem pedido julgado em procedente. No caso analisado, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido do INSS para o governo paulista ressarcir os honorários periciais antecipados pela autarquia em uma ação de acidente de trabalho com pedido julgado em procedente em que a assegurada tinha direito à justiça gratuita. Segundo o acórdão, o INSS deveria ajuizar a ação autônoma de ressarcimento contra o Estado. No STJ, o recurso especial do INSS foi parcialmente promovido pela segunda turma que determinou ao Estado de São Paulo o pagamento em definitivo dos honorários periciais adiantados. Para este advogado especialista em direito previdenciário, esse entendimento da corte vai ajudar na redução da morosidade nos processos previdenciários. Hoje um dos maiores problemas que a justiça tem é a morosidade. Muitos processos às vezes têm prazo, são contados em dias úteis e outros incidentes em si que vai tendo essa morosidade. E com esse efeito, via de regra o INSS, ele não necessita de uma ação autônoma para estar discutindo as verbas de honorários dos próprios autos e ele já pode fazer essa cobrança de imediato, com base nesse julgamento do STJ. De acordo com o relator do caso, ministro Afrânio Vilela, a segunda sessão do tribunal fixou em 2021 tese repetitiva, estabelecendo que os honorários periciais antecipados pelo INSS em ações de acidentes de trabalho configuram despesa do Estado quando os pedidos forem julgados em procedentes e a parte que perder for beneficiária da justiça gratuita. O ministro observou também que, segundo o acórdão repetitivo, o fato de o Estado não ser parte no processo não impede que ele tenha de arcar com o pagamento definitivo dos honorários do perito judicial, pois a responsabilidade do ente federativo resulta da sucumbência da parte beneficiada pela justiça gratuita. E aí